Fala galera, todo mundo conhece o Simpsons, né? É literalmente uma das séries mais antigas dos Estados Unidos. Além da sátira do caos da família disfuncional com suas aventuras loucas, há um segredo obscuro. Por muitos anos, o Simpsons parece ter feito previsões e profecias que se mostraram bastante precisas, desde a previsão sobre o naufrágio do submissivo ao Titanic, até a sessão do presidente Trump à presidência dos Estados Unidos. Os Simpsons operaram com uma precisão sem precedentes, então, o que eles têm a dizer sobre o ano de 2024? Prepare-se para ficar surpreso ao examinar 11 chocantes previsões possíveis de zero para 2024. Vamos lá! Essa previsão é realmente surpreendente e fará você se perguntar se os roteiros dessa série foram escritos por alienígena ou algo assim, porque a semelhança com eventos da vida real é absolutamente espantosa. Caso você não acredite, deixe-nos levá-lo ao episódio 6 da temporada 27. Neste episódio, Lisa descobre que o governo estava procurando voluntários dispostos a se inscreverem para uma migração para Marte, e se tornarem os primeiros residentes do outro mundo. Você seria um deles? Ela pergunta entusiasticamente, e assim como o restante da família, ela se voluntaria. O restante do episódio os leva a algumas aventuras malucas e loucas, mas no final do dia, os veículos deles se recusam a ligar e eles acabam indo a lugar algum. Mas isso não é o fim. Esse episódio sinistro termina com uma visão vislugrante do ano de 2051, onde Marte e Lisa agora estavam vivendo em Marte. Se isso não soa como algo que você ouviu recentemente, então você pode ter estado vivendo sob uma pedra. Todo mundo sabe sobre os planos de Elon Musk de colonizar o planeta vermelho. Elon Musk está encarregado do projeto de colonização de Marte e tem falado incessantemente sobre isso há anos, até estabelecendo sua própria empresa privada de exploração espacial para esse único propósito. Por que as datas programadas para o lançamento de Marte nesse episódio do Simps têm uma semelhança impressionante com os planos de Elon Musk? Será que os escritores e produtores estão escondendo algo de nós? Concordaremos que é tudo uma coincidência, mas esse tipo de coincidência certamente levantará muitas perguntas na mente de quem viu esse episódio. Você gostaria de saber exatamente o que o seu bebê ou criança pequena precisa sempre que entra em um choro sem fim? Então, essa próxima invenção é para você. Esta é bem legal, mas por que o Simps parece ter conhecido sobre essa invenção muito antes de nós? Além disso, o que exatamente é um tradutor de bebês? Bem, é exatamente o que o nome diz. Um dispositivo que pode finalmente resolver o mistério do que os bebês realmente querem. Em um episódio titulado Irmão, você pode poupar dois centavos? Da terceira temporada da série, Hebe Power, meio irmão de Hammer, inventa esse dispositivo mágico que traduz o balbuço de um bebê para a fala real. Bastante fascinante, certo? Mas será que um dispositivo assim poderia ser replicado no mundo real? Ou apenas uma ideia fantástica que nunca se materializaria? Para aqueles que dizem não, nunca pode ser transformado em um guete. Acho que você não leu realmente o título deste vídeo, não é mesmo? Porque uma empresa chamada Zob Dream finalmente construiu uma máquina que vai explodir sua mente. A empresa Suicide Software alega ter desenvolvido uma tecnologia fascinante, conhecida como o que utiliza o poder de inteligência artificial para determinar o que exatamente os bebês querem quando choram. Será que precisam de conforto? Estão com fome? Ou só querem que você tire o tio feio de cima dos seus rostos? Você será capaz de determinar com precisão o que exatamente seu bebê quer em um futuro muito próximo, talvez até mesmo em 2024. Agora a grande pergunta é, a arte imitou a vida ou a vida imitou a arte? Deixamos isso para você decidir. Trazemos algo que certamente vai te intrigar. Viajemos de volta à 24ª temporada deste show e concentremos-nos no seguinte episódio. Transmitido em 24 de março de 2013, intitulado como A Casa da Árvore dos Horrôs 23, neste episódio acompanhamos a aventura da família Simpson enquanto eles tentam escapar da ameaça de um misterioso buraco negro, que ameaça engolir toda a Springfield, transformando-a em um reino de escuridão. Na trama, após um acidente, os personagens inadvertidamente liberam um terrível demônio cósmico, e como é típico em histórias envolvendo um Simpson, o caos se instaura. No desfecho, o buraco negro acaba engolindo o Springfield, deixando a Maggie, a mais jovem da família, sozinha em uma cidade desolada. Embora essa história seja uma pura ficção, muitos se perguntam se eventos naturais catastróficos, como a descrição do buraco negro, poderia acontecer. Ainda assim, cientificamente falando, o buraco negro mais próximo de nosso planeta está em uma distância de cerca de 1560 anos-luz, tornando extremamente improvável qualquer ameaça real. Contudo, dada a fama dos Simpson de prever alguns eventos surpreendentes no passado, como devemos interpretar essa narrativa? Será que 2024 é o ano de grandes reviravoltas? No dia de hoje, a tecnologia está avançando a passos largos, e a maioria de nós não consegue acompanhar. No entanto, os Simpson estão há anos à frente de nós. Em um dos episódios, Bart dá uma olhada no futuro através de um dos aparelhos do Professor Frank, e o que ele viu pode ser uma profecia do que está por vir, holograma para Bart Simpson. Neste suposto futuro, um Bart fracassado recebe uma mensagem do holograma convidando sua banda para um show no clube. Ei idiota, sua banda pode tocar no meu clube hoje à noite, mas como os Simpson desenvolveram a ideia do uso generalizado da tecnologia de holograma? E será que 2024 será o ano em que os hologramas se tornarão tão comuns quanto os celulares? Talvez seja um salto grande, mas você entende a ideia. Atualmente, o mundo já foi abençoado com a tecnologia elegante conhecida como DINI H3 Holograms. Este fascinante display holográfico, tridimensional, pode mostrar uma imagem 3D de qualquer pessoa ou coisa de qualquer lugar do mundo. Imagine estar em seu quarto e assistir seu namorado ensinar a você a última dança do TikTok do outro lado do mundo. Isso seria incrível? Embora essa tecnologia incrível esteja disponível apenas em cerca de 500 lojas Best Buy em todo o país, poderíamos estar olhando para o uso mais amplo e talvez até uma expansão de plataforma até o ano de 2024. Parece bastante vicioso, mas se isso acabar acontecendo, sempre lembraremos que os Simpson fizeram isso primeiro. Recentemente, desenvolvimentos maciços no mundo da inteligência artificial nos fazem realmente ter certeza de que não estamos capacitando a tecnologia a nos superar? Poderíamos nos encontrar à mercê de nossas próprias criações em futuro próximo? Antes de descartar isso como um medo racional propagado por teóricos da conspiração, você deveria ouvir este ex-engenheiro chefe da Google que perdeu seu emprego depois de revelar ao mundo que a inteligência artificial mais recente da empresa havia se tornado consciente. Existe semelhança entre como o Labda pensa e como as pessoas pensam, ou como os humanos pensam. Isso significava que ele havia evoluído por conta própria e era capaz de sentir coisas. Agora, isso é extremamente assustador. No passado, isso teria sido descartado como pura mentira. Mas vindo de um homem como o Blake Lee, que era engenheiro de alto escalão na Google, antes de ser demitido, todos prestaram atenção. No entanto, os simples não alertaram em 1994, no episódio intitulado como It and Stratland. A família visitou uma versão assustadora da Disneylandia totalmente operada por robôs. Conforme as cenas se desenrolavam, os robôs ficavam descontrolados e começavam a matar todos. Embora a possibilidade disso ocorrer possa estar muito longe de 2024, isso levanta uma grande preocupação sobre até que ponto estamos dispostos a ir com a inteligência artificial. Se essa criação humana evoluir para um ponto em que a humanidade se torna um incômodo, Para onde correremos? Estamos de volta a nossas previsões de desgraça e tristeza. Será que os Estados Unidos estão caminhando para um sério colapso econômico? Que poderia nos levar de volta a tempos com uma grande depressão? Analistas econômicos parecem pensar assim. Estudando a trajetória da queda econômica que o país está enfrentando, economistas especializados prevêem que os Estados Unidos poderiam passar por tempos realmente difíceis no próximo ano. Mas vamos encarar, isso não é um problema exclusivo. Todo o país do mundo está passando por tempos difíceis agora. Como os efeitos da pandemia de 2019, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia e vários outros conflitos ao redor do mundo. É um milagre que nossa civilização ainda não tenha entrado em colapso. Então, o que exatamente isso tem a ver com os SEMPS, você pergunta. Bem, eles nos alertaram sobre isso no ano de 2000. Barte para o futuro. Você concordará que este é um dos episódios mais famosos da série e um ponto focal para muitas pessoas que procuram extrair profecias da série, assim como nós. Mas a precisão é tão perturbadora. De acordo com o episódio, o colapso econômico ocorre durante a presidência de Donald Trump. Antes de que você argumente que Trump não é o presidente atual, considere o fato de que ex-presidente também está concorrendo à presidência em 2024. Então, você pode conectar os pontos a partir daí, falando com um verdadeiro teórico da conspiração, certo? Bem, as chances são de que, se você está assistindo a este vídeo, você também é um teórico da conspiração. Não é mesmo? Em 22 de novembro de 1987, um episódio especial de Old Simpsons foi ao ar no Trace Old Show. Embora tenha sido muito engraçado, pode haver uma mensagem oculta lá em algum lugar. Antes que você nos acuse de buscar palhas, considere o fato que muitas das previsões precisas feitas neste programa eram às vezes notas simples que ninguém realmente prestava atenção. O episódio gira em torno de Hammer Simpson, pregando repetidamente sua família com o susto de Terceira Guerra Mundial. Muitas vezes, durante o episódio, ele os acordava pedindo para correr para o abrigo antiaéreo, como se fosse o fim do mundo. Seria um abrigo improvisado na casa de um homem comum, protegendo sua família, em caso de guerra nuclear? Deixaremos isso para MyBus se descobrirem. Embora este episódio seja considerado sátira, na eventualidade de um conflito sério entre as contências mundiais começar e se desenrolar, muitas famílias americanas poderiam se ver recriando as cenas deste episódio. Atualmente, estamos muito mais próximos dessa Terceira Guerra Mundial do que estávamos quando o episódio foi ao ar pela primeira vez. Tivemos um susto de Guerra Mundial em 2020, antes do vírus chegar. Além disso, se você estudar a política mundial com muito cuidado e os muitos conflitos que surgiram em vários lugares ao redor do mundo, verá que o nosso mundo não está em paz. Embora não estejamos em guerra, estamos longe de experimentar uma existência pacífica. Será que 2024 será o ano que tudo atinge o seu ápice e todas as nações sacam suas grandes armas para eliminar todo mundo? Deixe nos comentários o que você acha que nos espera em 2024. Embora não seja uma previsão para 2024, é digo de nota mencionar o quão surpreendente precisa é o episódio de Os Simpsons de algumas temporadas atrás. Nele, um âncone de notícias apresenta uma notícia curiosa. A coincidência entre o lançamento de uma nova boneca Barbie e a prisão de um presidente. O episódio de questão é intitulado como Lisa vs Malibu Stace. Stace, a âncone, discute brevemente o lançamento de uma nova versão da boneca Barbie, dedicando um relatório extenso de 28 minutos a essa novidade. No entanto, ao final do programa, ela menciona casualmente que o presidente dos Estados Unidos foi preso, dando poucos detalhes. Curiosamente, isso lembra as circunstâncias em torno da prisão do ex-presidente Donald Trump em 4 de abril de 2023. Muitos meios de comunicação pareciam mais focados no lançamento do novo filme da Barbie do que no evento significativo da prisão. Essa ênfase em eventos triviais em detrimento de questões mais importantes pode levantar questões sobre a direção da mídia e o que escolhem destacar. Tudo começou quando uma versão animada da rainha que reinou por mais tempo na história britânica se tornou viral. A imagem mostra a rainha deitada em um caixão como Elizabeth II, escrito abaixo. A humores de 1926 e 1922 começaram a circular, sugerindo que essa imagem continha um adesivo no fundo de Os Simpsons, marcando o dia D como 8 de setembro de 2022. No entanto, é importante destacar que todas essas imagens e memes eram tão falsos quanto pareciam. No entanto, Os Simpsons nunca proibiram a morte da rainha. Numerosas fontes confiáveis esclareceram que a rainha apareceu como personagem no sitcom americano apenas seis vezes. Como você sabe, herdamos uma crise orçamentária significativa do presidente Trump. A situação era grave. Como o secretário Van Ratter expressando, estamos falidos, o país está falido. No entanto, Os Simpsons nunca previram o falecimento da rainha. Francamente, considerando sua história de previsões sáticos ao longo dos anos, é um pouco surpreendente que eles não tenham feito uma previsão sobre ela. Eles retrataram diversas mortes, mas talvez a falecida rainha tenha sido uma figura que escolheram não satirizar por algum motivo. Se você está gostando do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Facilmente um dos eventos mais trágicos deste ano é a guerra na Ucrânia, que ainda está em curso. Muitos se perguntaram quando isso vai parar. A invasão na Ucrânia pela Rússia parecia inevitável aos olhos da maioria dos especialistas. Alguns usuários da mídia social acreditam que Os Simpsons devem ser acreditados por prever o evento no final dos anos 90, no episódio de Simpsons Maé. Na nona temporada, episódio 19, que estreou em 1998, uma reunião das Organizações das Nações Unidas é apresentada. Nela, representantes de cada país se reunem para discutir os planos das suas nações. Representantes da Rússia argumentam que queriam que o resto do mundo acreditasse que a União Soviética estava passando por uma crise. Em uma cena, vários soldados são mostrados sob a bandeira da União Soviética. Essa previsão foi considerada real quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. No entanto, um dos escritores do programa comentou que essa previsão era apenas baseada nas tensões constantes entre os dois países. Isso não impediu as pessoas de afirmarem que era uma previsão genuína. Como resultado, criaram imagens usando cenas de vários episódios para corroborar a previsão. É importante destacar que, embora os Simpsons tenham abordado temas de guerra em episódios anteriores, eles não fazem previsões diretas sobre conflitos com outras nações, pelo menos não dessa forma. Em 15 de novembro de 2023, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, possivelmente um dos mais controversos que o país já viu, dependendo de qual lado você está, decidiu que era hora de recuperar o trono que perdeu em 2021. Mas, como eu prometi, sou a sua voz. Em seu estilo grandioso habitual, Trump subiu ao palco e proclamou a sua ambição com essas palavras icônicas. Para tornar a América grande e gloriosa novamente, estou anunciando minha candidatura à presidência dos Estados Unidos essa noite. Foi então que o roteirista da série, Auli, decidiu que era hora de brilhar novamente, compartilhando uma cena do episódio de 2015 da série animada. No episódio titulado Bate para o Futuro, o homicípio pode ser visto voando por um sinal de fundo que diz Trump 2024. Coincidência? Isso foi até mesmo de Trump se tornar presidente. Então, essa revelação enlouqueceu a todos online. Nesse episódio, Rami descobre uma carta antiga escrita por Mona, sua mãe, de um ex-amante que levanta dúvidas sobre a sua paternidade. Determinado, Rami rastrea Mason Fairbanks, um homem que poderia ser seu verdadeiro pai, confrontando-o com a carta. Acho que você é meu pai. A carta cheia de emoção deixa Rami refletindo sobre a sua idade. A busca por identidade rapidamente se transforma em uma aventura. Mason Fairbanks, ao invés de estar envolvido em uma vida comum, passa seu tempo recuperando objetos valiosos de navio afundados. Empolgado, Rami se junta a ele em uma expedição subaquática em um submissivo. Entanto, a aventura toma um rumo perigoso quando o submissivo de Rami fica preso, deixando-o sem oxigênio à beira da morte. O episódio é carregado de tensão e emoção em uma cena com a música de fundo. vemos o desespero de Rami lutando pela vida enquanto o Mesa tenta salvá-lo. A situação traz à mente eventos trágicos da realidade. Em 2023, o submissivo Titã do Ocean Gate buscou os destroços de Titanic, evocando memórias trágicas de quando o navio original foi dado como desaparecido. Infelizmente, o Titã enfrentou seu próprio desastre com uma implosão catastrófica resultando na perda de todos os abortos. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você se interessou pelas incríveis previsões do Simps para 2024 e deseja se manter informado sobre as tendências e curiosidade, não se esqueça de se inscrever no canal Alphanitec, deixar seu like, ativar o sininho para receber notificações sempre que postarmos um vídeo novo. E é claro, compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Se você gosta de ver vídeos de pessoas que trabalham em serviços sujos do tipo limpadores de esgoto na Índia, limpadores de ouvido sujo, irei deixar um vídeo acima. Vale muito a pena assistir. Eu me chamo Denilson e até o próximo vídeo.